10 técnicas eficientes de aprendizagem acelerada. É isso mesmo. No meu mapa mental, que você pode encontrar o link aqui próximo a esse vídeo, você pode ter acesso a todas essas 10 técnicas que eu disponibilizei nesse mapa mental. Tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo a respeito disso, mas eu gostaria de trazer essas 10 técnicas para você de forma bem resumida, de forma bem, de repente eu diria até prática. A primeira das técnicas se chama destruir distrações. Essa primeira técnica, destruir distrações, é basicamente o seguinte, se você está aí navegando pelo celular, vendo de repente alguma página na internet, ou de repente fazendo algum tipo de bate-papo onde o assunto te leva a procrastinar e não focar naquilo que você quer aprender, fatalmente é uma distração. Então a primeira coisa, a primeira estratégia é eliminar essas distrações. Ok? Anota aí a segunda, se você já baixou o mapa mental, você já pode estar acompanhando usando o mapa mental. A segunda é justamente desconstruir para que você possa construir aquilo que você quer aprender. Deixa eu explicar para você. Imagine que você quer aprender um instrumento musical. O que você vai fazer então? Você vai entender quais são os passos que você precisa para você poder aprender a tocar aquele instrumento musical. Bom, e se você entende que você vai ter passos a seguir, então você vai mapeá-los, você vai defini-los. E efetivamente você vai escrever passo a passo aquilo que você precisa cumprir. Qual que é o seu planejamento para sair de onde você está, não saber tocar, para saber tocar. Talvez um grande espectro, se você observar, você vai ter que então ter qual que é o mínimo que você precisa para poder tocar aquele instrumento. Esse é o primeiro passo. Aí você, a partir desse mínimo que você precisa para poder tocar aquele instrumento, você vai desconstruir isso. Para esse mínimo, qual que é o mínimo que eu preciso para poder alcançar o mínimo necessário para tocar aquele instrumento. E a partir daí você sabe quais são os passos de forma que você vai montando isso como se fosse uma pecinha de Lego. Sabe aquele brinquedo onde você vai juntando as pecinhas? É justamente isso. Essa é a segunda estratégia. A terceira estratégia seria você focar naquilo que tem maior relevância. Para isso, existia aquela técnica 80-20. O que seria as 80-20, Fábio? O que é isso? Bom, se você quer aprender a tocar um instrumento musical, 100% daquele seu objetivo é tê-lo alcançado, correto? O que você precisa, então, focar? Nessa estratégia de desconstrução que eu acabo de dizer, se você focar em 20% daquilo que é mais relevante para você executar aquelas atividades, nas 20 pecinhas de Lego mais relevantes, porque vão ser, por exemplo, as 20 pecinhas que vão te entregar a primeira nota musical, que vai te entregar o primeiro ritmo, que vai te entregar, de repente, a primeira música que você vai tocar utilizando aquele instrumento musical. Então, foca nos 20% que vai te dar 80% de resultados. Então, a aprendizagem acelerada funciona basicamente assim, você vai focar naquilo que vai te dar 80% de resultado. E para isso, você coloca 20% dos seus esforços para ter 80% de resultados. A quarta estratégia tem a ver com encontrar o seu estilo preferido de aprendizagem. Quando eu fiz esse movimento aqui, eu levei a tua atenção talvez para a minha mão. Muitas pessoas, se você foi uma delas, quando elas direcionam a atenção, porque teve esse elemento de indução visual, normalmente elas preferem, tem essa tendência de acompanhar melhor por vídeo, aprender melhor por imagens, fazer esquemas mentais. Mas o próprio mapa mental é uma forma de ter um estilo visual e que está associado a essa ideia de você ter essa facilidade de aprender, de acompanhar as coisas de maneira visual. Bom, também é certo que 70%, como dizem, de tudo aquilo que nós percebemos, são coisas que nós percebemos através dos nossos olhos. São imagens, aquilo que nós registramos de forma muito mais otimizada, eu diria. Bom, mas independente disso, você precisa identificar essa estratégia. Diz o seguinte, você precisa identificar qual o seu estilo adequado de aprendizagem. É justamente isso. Quando você identifica se você prefere escutar, de repente, gravações, de repente estar presente em uma aula, ou de repente ter alguém te dando instruções, guiando você, basicamente você então vai identificar se esse é o seu estilo de aprendizagem. Se você precisa fazer, de repente, esquemas, sejam eles visuais, se você de repente precisa estar estimulado, participando ativamente, estando envolvido, e não necessariamente só assistindo. Então você precisa identificar quais são os seus canais de percepção e que são mais influentes na hora de você aprender uma nova habilidade. Então isso é parte dessa estratégia. Você precisa então ter um direcionamento, mas ao mesmo tempo você precisa saber qual que é a sequência que você precisa seguir. Se você quer aprender a tocar um instrumento, a falar uma língua, se você quer falar uma língua, existe uma estrutura, existe uma sequência lógica para que você possa aprender aquele idioma, aquela língua. Da mesma forma, um instrumento musical. Você, muito provavelmente, na grande maioria, não necessariamente começa tocando uma música complexa. talvez exista uma música que ela é, uma música que vai de repente te entregar ali os elementos necessários e mais importantes para que você possa aprender em outra música, em um outro nível de complexidade. É importante, quando você vai aprender alguma coisa, identificar qual a sequência adequada, a sequência correta, para que você possa aprender aquilo que você se propõe a aprender. A sexta estratégia tem a ver com justamente você identificar quais são os elementos cruciais, aqueles elementos que vão fazer toda a diferença no teu processo de aprendizagem. Se você não sabe esses elementos, fatalmente, vai ficar muito mais difícil você aprender. Você precisa saber todos os elementos, por exemplo, necessários. No aprendizado de uma língua, você precisa saber elementos relacionados à gramática, à tua, de repente, habilidade de escutar, os sotaques, entender os sons daquela língua. Você precisa saber vocabulário. Esses são elementos que compõem a estrutura do aprendizado de uma língua, tal qual você vai fazer isso em qualquer habilidade que você queira aprender, identificar quais são os elementos cruciais. A sétima estratégia tem a ver com estudar em períodos regulares. Você precisa manter uma regularidade para que você possa aprender algo de forma otimizada. O que eu quero dizer com isso? Se você não tem uma regularidade no teu processo de estudo e você não faz revisões de forma regular em tudo aquilo que você estuda, fatalmente, a sua capacidade de aprender não está sendo utilizada da maneira mais ótima, da maneira mais otimizada. Mas, não só isso. Uma outra estratégia tem a ver com a repetição. Repetição, repetição, repetição. A repetição, nesse caso, no processo da aprendizagem, seria a mãe do aprendizado. É um dos elementos centrais e você pode fazer uso de estratégias e de ferramentas, até mesmo, por exemplo, o mapa mental. Você pode criar mapas mentais, é uma outra das estratégias. Você pode criar fichas, você pode criar esquemas, você pode utilizar Anki, várias outras metodologias para justamente facilitar que você tenha uma estruturação e que você possa colocar a informação e o conhecimento de forma explícita e, a partir daí, você possa, então, assimilar de forma mais rápida e, obviamente, otimizada. Por último, existe, a décima estratégia seria algo que eu chamo de modelagem. E o que eu quero dizer com isso? Quando você tem um modelo de referência, você pode trabalhar esse modelo e usá-lo como referência. Então, o seu norte, o seu referencial, ele tem alguns elementos que, na estrutura, alguns atributos que, na estrutura, ao observar, ao modelar, você pode incorporar e trazer para a sua própria estrutura. O que eu quero dizer com isso? É que se você tem um modelo de referência, utilize-o e, a partir daí, modelando-o, você pode, então, replicar. Porque, se alguém pode fazer alguma coisa, qualquer outra pessoa também deveria poder fazê-lo. Se alguém está tendo sucesso e alguma coisa está funcionando, você, ao repetir aquilo, seguirá no mesmo caminho. Uma receita de bolo, uma vez repetida, tal qual o mesmo modelo utilizado, a chance são que você vai alcançar o mesmo resultado. Então, a ideia da modelagem segue esse princípio. No mais, eu quero agradecer a tua participação aqui no meu canal. Quero também te pedir para, se ainda não inscrito, se você ainda não está aqui inscrito, que você se inscreva no canal e ative a notificação para que qualquer outro novo vídeo que eu venha publicar aqui sobre todos os assuntos que eu falo e que são, de repente, do seu interesse, você possa receber essa notificação e já ser um dos primeiros a assistir. No mais, eu deixo com você um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho